Rapaziada, é o seguinte, tô começando a gravar esse vídeo porque, mano, vocês não tem noção do que a Natália acabou de me falar que aconteceu, mano. Amor, o que que tá acontecendo? Eu recebi várias fotos no meu Instagram, eu tinha ido ali agora no supermercado e eu recebi várias fotos que alguém tirou da eu indo lá. Tipo, me mandou. Deixa eu ver. Olha só. Mas essa é você mesmo? Lógico, né, meu bem? Mesma roupa, mesmo cabelo. Olha isso, mano. Tiraram foto dela. Olha lá, na rua. Olha, na rua. Olha, você andando na rua. É a mesma roupa que eu tô hoje, Alá. Caramba, passa mais, deixa eu ver mais. Caramba, você tá tomando picolé. Véi. Ou seja, a pessoa não tava só junto com você no supermercado, ela tava te seguindo em todos os lugares que você tava indo. Ela me seguiu e eu não vi quem era. Véi, de verdade, isso aí a gente tem que ficar de olho, tá, amor? Tem que ficar de olho de verdade. Mas me explica uma coisa, aonde que te enviaram isso? Me mandaram no Instagram, só que isso aqui é um perfil falso. A pessoa falou que é um fã, que me admira muito e tal, e mandou as fotos. E começou a mandar foto como se tivesse, seguinte, vigiando. Não, tá me vigiando, tá em vários lugares. Não foi em um lugar, tipo, ah, me viu no supermercado, pediu pra tirar foto, tirou uma foto. Não, foi em vários lugares. A pessoa simplesmente começou a tirar foto de você sem você saber, tipo, indo atrás de você. Exatamente. Todo lugar que você ia, ela ia atrás de você. Completamente bizarro, véi. Véi, de verdade. Deixa eu dar uma olhada nessas fotos, me dá aqui. Amor, vou fazer o seguinte, e se essa pessoa ainda estiver lá? Ainda estiver nesses lugares. Ah, meu bem, mas como que a gente vai saber quem que é? Amor, não foi praticamente agora? Tem o quê? Umas duas horas no máximo, não tem? Não, nem isso, foi agora. Então, a gente pode ir lá agora, nesses mesmos lugares. A gente passa pelos mesmos lugares que você passou. Mas se isso não tiver ninguém? Amor, com certeza vai ter alguém, a gente pode ver se a gente descobre quem é que tá fazendo isso aí. Porque isso aí, de verdade, é, não sei, é meio estranho, a pessoa ficou te seguindo. Sabe-se lá quando mais essa pessoa vai ficar te seguindo aí na rua, nos lugares? Faz sentido. Você entendeu? Sim. Vamos lá, vamos tentar ir atrás dessa pessoa, pelo amor de Deus. Rapaziada, vamos atrás dessa pessoa, mano. Não sei quem é, mas tá seguindo a Natália, assim, tá falando aí que admira muito o trabalho dela e tudo mais, mas nem chegou a pedir uma foto com ela. Simplesmente tá seguindo ela e tirando fotos dela sem ela saber, tá ligado? Isso aí, sinceramente, já é demais, né? Já é demais. Vamos lá atrás dessa pessoa. Rapaziada, é o seguinte. Foi por aqui que você passou, né, amor? Foi. Aqui que você tá andando, deixa eu ver. Aqui, ó. Foi nessa coisa aqui. A gente tem que achar esse muro, tá? Temos que achar exatamente um muro igual a esse. Aqui. Aqui, aqui, amor. É esse muro. É esse muro. Exatamente esse muro. Você passou por aqui, não passou? Foi. Exatamente esse muro. Olha ali, rapaziada. Tá vendo ali? Muro. Deixa eu ver. Foi bem ali. Aí, ó. Igualzinho. Igualzinho. Muda pra outra foto quando você tava na rua. Outra. Que é ali. Ali na esquina, ó. Ali na esquina. Caramba. É isso mesmo. É isso mesmo. A pessoa tava aqui. Tava atravessando a rua. Caramba. E aqui já no seu mercado, olha lá. Amor. A pessoa tava por aqui. Vé, agora eu posso falar. Eu não me lembro que tinha carro aqui. Eu não sei se eu tô lembrando bem. É porque provavelmente quando você passou, você passou ali do outro lado ali, ó. Nem olhou pra cá pra ver se tinha um carro parado aqui, te observando. É. E tinha uma pessoa dentro de um carro te observando e tirando foto sua. Você tem noção o quanto isso é bizarro? Sério, é muita loucura. De verdade. Que loucura. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar, às vezes, ali. O último lugar que tiraram foto sua foi no supermercado, certo? Certo. E aí, quando você foi embora, não teve mais foto, certo? Às vezes, a pessoa entrou no supermercado, tirou foto sua. Você foi embora, a pessoa não viu que você foi embora. E, às vezes, tá no supermercado até agora. Me procurando? Te procurando. Faz sentido. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos o estacionamento do supermercado, pra gente ver se a gente acha alguém lá no estacionamento, tá ligado? Porque se a pessoa estiver lá ainda, ela vai ter que sair. E ela tá de carro, porque ela tava estacionada aqui desse lado quando ela tirou foto sua. Você não viu ninguém a pé quando você passou ali, não foi? Não, não vi não. Então, provavelmente, tava dentro de algum carro que tava parado, fingiu que tava estacionado e, na verdade, tava dentro, tirando foto sua. Vamos lá pro estacionamento do supermercado, pra gente ver se a gente acha alguém. Olha aqui, rapaziada. Tamo entrando aqui? Esse aqui é um dos andares do estacionamento aqui do supermercado, onde a Natália foi, né? Ela não costuma ficar vindo nesse e tudo mais, mas nesse dia ela veio nesse. Cara, fala que você está vazio. Tem só um carro ali, mas, tipo assim, um carro que, pelo visto, só veio deixar uma pessoa e, tipo, não tá parado aqui, tá ligado? Não tá estacionado. É, vamos embora, meu bem. Vamos embora. Ai, meu bem. Sério, que coisa bizarra. Bizarro, velho. Bizarro, de verdade. Rapaziada, é o seguinte. Tivemos uma brilhante ideia de fazer um teste. A gente chegou aqui no supermercado, no mesmo que a Natália tinha vindo. E agora a gente vai fazer o seguinte. A Natália vai ficar andando lá no supermercado. Eu vou ficar longe dela pra gente meio que, sei lá, ver se alguém começa a tirar foto, né? Se alguém começar a tirar foto sua, eu vou ver. Eu vou ver porque eu vou estar de longe, tá ligado? E aí você filma. E aí eu filma. Vai na frente, eu vou depois, vai. Rapaziada, é o seguinte. Natália já tá ali. Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Olha ali, rapaziada. Ela tá bem ali, ó. Ela acabou de parar ali na área de pão. Então, basicamente, eu vou ficar meio de longe, assim, meio andando de longe pra ver e procurando aqui pelo supermercado pra ver se eu acho alguém, né? Que tava, sei lá, podia estar de olho nela de alguma forma e tudo mais. Rapaziada, acabamos de sair do supermercado, mano. Quer dizer, estamos saindo do supermercado. Não vi ninguém. Amor, você percebeu alguma coisa diferente? Nada. Alguém estranho? Fiquei comprando estranho lá e não tinha ninguém. Pô, eu tentei olhar, sabe? Também não vi ninguém, mano. Tudo normal, extremamente normal. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa e aí a gente pensa no que fazer por lá mesmo, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui em casa. E, mano, eu tive uma ideia aqui que eu não sei se vai dar certo. É o seguinte. Não encontramos ninguém no supermercado. Assim, tinha pessoas andando no supermercado, mas, mano, sinceramente, ninguém que a gente, assim, suspeitou que poderia ser, tá ligado? As pessoas estavam simplesmente comprando coisas normalmente. E na garagem também, no estacionamento, também não tinha ninguém. Então, o que que eu tive a ideia de fazer? Eu vou tentar pegar as fotos que a pessoa mandou pra Natália e vou tentar ver se a gente consegue encontrar a pessoa em algum reflexo, em alguma coisa, quer ver? Por exemplo, essa foto. Essa foto a Natália tava simplesmente tomando um picolé, né? Não dá pra ver reflexo, porque, ó, se a gente der um zoom aqui atrás, a gente vê até uma coisa meio metálica, mas nada que dê pra ver alguém, né? Essa aqui, por exemplo, se a pessoa tivesse mais pra cima, daria pra ver o reflexo dela aqui nesse vidro, tá ligado? Só que, infelizmente, não deu, mano, a pessoa não tava perto o suficiente do vidro. Nessa aqui é a mesma coisa. Tá vendo que nesse vidro tem reflexos? Olha só, dá pra ver o reflexo de uma árvore aqui, algumas coisas, mas reflexo da pessoa mesmo não dá pra ver. Aqui eu consigo ver o reflexo de alguns carros. Cês tão conseguindo perceber? Pode ser que esse seja o carro da pessoa. Eu tô percebendo aqui que esse é um carro que parece branco, amor. O que que cê acha? Caraca, véi, parece branco mesmo. Cê percebeu? Eu não tinha percebido antes. Pois é, tipo assim, ó, olha, se você olha assim, cê não consegue ver nada direito. Agora, se você dá um zoom aqui, cê consegue ver o que parece ser o reflexo de um carro branco com o teto meio preto, tá vendo? Meu Deus do céu. Pois é, pois é. Já é uma pista que a gente tem pra tentar descobrir quem que tava seguindo a Natália hoje. Tem outra foto aqui, ó, que é no supermercado, só que nessa aqui eu também não consigo ver reflexo em lugar nenhum, nenhum. Agora, se a gente tivesse feito isso na foto antes de ir no supermercado, a gente poderia procurar um carro que fosse branco com o teto preto. Faz sentido. Cê entendeu? Porque a gente ficaria esperando a pessoa que ia entrar e, sei lá, ver quem que era, tá ligado? O problema é que a gente nem pensou, né? A gente nem pensou nisso. Só pensei nisso agora, ó. Tem essa outra foto também, que daria pra ver o reflexo aqui nessas garrafas de água e refrigerante e tudo mais, mas não deu, mano. Não deu pra ver porque tava muito de longe, tá vendo? Parece que a pessoa tirou com zoom já. Enfim, não tem mais foto. E essa foi a única pista que eu consegui achar, mano. Um carro branco com um teto meio preto. Ou, na verdade, o carro só é branco, né? Porque não dava pra ver direito, tá ligado? Não dava pra ver nem o modelo do carro. Se era um hatch, se era um sedã, se era um SUV. Mas, enfim, mano. Eu vou continuar dando uma olhada nisso, rapaziada. Claro que, assim, pelo visto a pessoa não tava querendo fazer nada, tá ligado? Só tava tirando foto e tal, achou legal isso, mandar pra Natália. Mas a gente não achou isso legal, mano. E a pessoa criou um perfil falso pra mandar as fotos. Ou seja, ela já não queria ser, tipo, identificada, tá ligado? Ou seja, é uma pessoa que falou que é um fã e tudo mais, que gosta muito da Natália e tudo mais. Só que por que que o fã criaria um perfil falso pra mandar as coisas? Não faz sentido. Tá ligado? É verdade, tá muito estranho isso. Enfim, rapaziada, a gente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo. E qualquer coisa, eu volto a gravar aqui pra vocês, mano. Eu vou descobrir quem que tava seguindo a Natália na rua.